Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e é isso aí, estamos de volta com 1 vs 5, a segunda temporada agora em 2018 vai começar com algumas pequenas mudanças aí nas regras desse 1 vs 5. Então vamos lá, vamos primeiro apresentar o nosso primeiro convidado, KRTZSback, vocês já conhecem ele muito bem, é o Leco, é isso mesmo, Leco, streamer, aposentado, jogador profissional, aposentado, agora streamer e tudo mais, está aqui com sua Caitlyn, vai enfrentar 5 bronzes, estão aí com sua Syndra, Lux, também Caitlyn, Zoe e Lee Sin, escolhas bem diferentes, por quê? As grandes mudanças desse momento, as grandes mudanças do jogo foram os bans, todas as regras antigas continuam as mesmas, porém, dessa vez, os bronzes tem bans e o Leco tem bans, o Leco tem dois bans e os bronzes tem somente um bans, o Leco resolveu banir Blitzcrank e Morgana, dois campeões muito fortes, que você precisa jogar contra o Leco ou qualquer outro jogador que fica sozinho no 1 vs 5, Enquanto os bronzes tiveram só um ban e decidiram por remover o Rumble, que é um pico, acho que muito forte do Leco, mas para o 1 vs 5 eu não acredito que seja a melhor escolha Lembrando, para o Leco vencer, ele precisa eliminar os bronzes, pelo menos cada um, uma vez, o bronze que morrer não pode mais sair da base Para os bronzes vencerem, eles também, eles precisam só eliminar o Leco uma vez, ou os dois, tanto o Leco quanto os bronzes, podem ganhar pela rota do meio, destruindo o Nexus Mas tudo pela rota do meio, sem sair aqui do mid Vamos lá, que o 1 vs 5 está começando, a escolha do Leco foi bem diferente, eu quero ver como ele vai se virar Alex pegou, Zoe pegou, tomou muito dano, com uma Caitlyn para eliminar Acho que é a primeira vez que eu vejo escolherem um atirador sem ser o Rastad, na primeira temporada o Rastad escolheu a Vayne Então, estranho, o Leco já estreando a segunda temporada de maneira bem diferente aqui com a sua Caitlyn Lembrando, todos os participantes da primeira temporada que perderam, vão poder refazer, vão ter uma segunda chance nessa segunda temporada Que ainda vão surgir algumas ideias novas para essa segunda temporada Então, bora acompanhar, vai ficar muito bacana Lembrando também que eu fiz um vídeo aqui no canal, para quem está assistindo, de como você faz para participar desse 1 vs 5 Então, entra aqui no canal, tem um vídeo de 2, 3 dias atrás falando como participar da segunda temporada do 1 vs 5 E vê lá que você pode jogar aí, ser os bronzes, prata ou ouro, dependendo do elo que for, contra os nossos desafiantes Beleza? E quem sabe até ganhar algumas coisinhas aí Então, bora que bora O Leco está sofrendo bastante, já está level 2, lembrando que tem essa vantagem, agora level 3 Enquanto os bronzes estão nível 1 O Leco pode tentar abusar ali desse dano da torre Conseguir bem com a rede, conseguir a armadilha Ele encaixar a armadilha em algum bronze debaixo da torre É um abraço Eu gosto bastante da Caitlyn, sou mono Caitlyn Mas para o 1x5 não acredito que seja a melhor opção Vamos ver Leco farma o primeiro minion, da frente ali nessa outra onda de minions Level 2 da Syndra sai bem torto O Rissin até tenta acertar a onda Sonic e consegue, mas aí depois toma hit da torre Grande dificuldade do Leco é desviar dessas habilidades, esses shots que vem Luck, Zoe, Caitlyn Ela deu, nossa, ele foi na frente causar dano no Leco, mas tomou 2 hits da torre Não foi a melhor opção para ele Mais uma onda de minion que vai chegar aqui para o Leco farmar Ele está tentando setar o minion o máximo que ele pode para pegar o farm É complicado desviar esse zone de Zoe, Lux, Syndra Lux acabou errando, a Zoe também Não conseguiu acertar a bolha do soninho, não conseguiu acertar nada A Lux vai tomar um hit da torre O B-Fire Water ali já está com metade da vida A própria Caitlyn também já está com metade da vida O Leco não tem muito ouro ainda, 560 de ouro Então não dá para comprar muita coisa O B-Fire já tomou mais um hit Ele está de flash incendiário São 3 jogadores com incendiário e 2 com curar O Leco vai poder acertar a sua passiva Não causou tanto dano, tem risco da Lux protegendo bem ali ele O Lee Sinon vai dar dive em cima do Lecão O B-Fire tem que tomar muito cuidado, muito avançado Se for pego Bolha do soninho nas oito também não pega Mas é complicado, ainda mais para ser um atirador, para ser uma Caitlyn Ficar ali contra 5 jogadores tomando esse zone debaixo da torre É muito ruim para o Leco Aí farm mais um E dá, tenta acertar o máximo dos minions A torre ainda tem a proteção A Lux conseguiu acertar, será? Será que o Zaraika vai? O Zaraika vai não, hein? Falou que o Leco conseguiu até causar bastante dano na Zoe e caiu na armadilha No momento, deixa eu ver O Leco tem 18 minions farmados A Caitlyn adversária tem 17 Mas olha a vida da Lux O B-Fire está pedindo para morrer Então vai ser obrigado a recuar O Leco vai ficar contra 4 jogadores por um pequeno determinado tempo aí Vamos ver se ele vai, pelo menos nesse tempo, se virar bem Pegou a bolha do soninho Ele tem que tentar entrar na torre Para não tomar o combo da Lux Da Lux não pode, né? Porque ela foi para a base Mas não tomar o combo da Zoe E agora, pelo que parece, o Leco vai para a base também, não Pegou o level 6, 840 de ouro Ainda não prefere ir para a base Vai ficar farmando aqui Não tem mais mana essa Syndra Para tentar empurrar e atordoar o Leco Zoe erra também a bolha do soninho O Leco vai trocando É 6 contra o level 3 Ele sabe que tem bastante vantagem nos ataques O Lucinho pode tentar o dive em cima do Leco O Leco está de curar e flash Incendiário e First Blood Meu Deus O Leco nem conseguiu utilizar o seu curar E começamos mal O nosso 1x5 da segunda temporada O Leco tentou ir de Caitlyn Não conseguiu Foi daivado pelo Lee Sin E foi eliminado Sentiu o poder dos 5 bronzes Tirar um tempo agora para conversar com o Leco Saber o porquê da escolha de Caitlyn O que houve ali? Que ele estava seguro que não seria daivado Que não seria eliminado Mas foi eliminado Vamos lá então Estou aqui com o Leco Leco, primeiramente obrigado por ter participado Dessa segunda temporada Você foi o cara que está estreando aí O quadro em 2018 E queria saber já de cara O porquê que você escolheu Caitlyn Eu que agradeço pelo convite Pela rápida participação que eu tive Cara, eu escolhi Caitlyn Porque Na realidade Eu não tinha pensado em nenhum herói Aí eu estava jogando Duco, PRZO na stream E comentei com ele Aí ele falou assim Ah cara, vai de Ziggs Com aquela mestre Quando upa de nível Você não gasta mana por tanto tempo Aí eu falei Não, beleza Eu vou com ela Aí eu estava de Ziggs Até os momentos finais Só que eu não estava achando essa mestre Aí eu fui lá Aí eu fui lá e troquei para Caitlyn No desespero Na hora ali Nossa Meu É que Na hora que eu vi que você pegou Caitlyn Eu já falei Vai ser complicado Para você eliminar os caras Vai ser difícil Sim Teve que ter uma vantagem de level Muito grande ali Para você Então O problema do jogo Foi que Eu consegui pegar o level 6 E daí eu percebi Que eu falei assim Cara Eu não vou conseguir segurar isso Eu não vou conseguir segurar isso De jeito algum Aí Eu tentei uma Um outplay ali no Lee Sin Tentei deixar ele acertar o K-Min Para levar para baixo Abaixo da torre E da Flash Hill Só que Deu uma lagada ali Foi complicada A GVT não estava funcionando muito bem Não ajudou E E aí acabei morrendo Foi complicado Foi complicado Mas eu percebi que Ia ser muito complicado Se o tempo passasse É É complicado mesmo Jogar contra 5 ali Não importa o elo e tal A maneira Os onis que você toma Mas que o shot que vem É bem difícil Primeiros que o shot que você toma Cara É Abriu a porteira Cara Abriu todos Leicão Seguinte O tempo é seu Se quiser divulgar alguma parada sua Fica à vontade O tempo é seu Quero só Agradecer novamente ao convite A todo mundo aí Que está assistindo o vídeo Uma dica aí pra galera Se for reassistir Não pisca Porque pode acabar A qualquer momento É isso aí Falar pra galera Falar pra galera também Que eu voltei a streamar De segunda a sexta Das 9 da manhã Até as 18 horas da noite Eu estou streamando E é isso Todas as minhas redes sociais São Wesley Leic Que o Tichinha vai deixar aí E novamente Agradecer pelo convite A todo mundo aí Que assistiu Beleza Valeu galera Então é isso Está tudo na descrição O link da stream Todas as redes sociais Do Leic Para você poder acompanhar Diariamente aí O trampo dele Leicão Valeu Valeu Tichinha Aquele abraço mano Abraço É isso aí galera Esse foi o Leco Infelizmente não deu Pro Leco Nessa segunda temporada Quem sabe ele não volte E ter mais uma chance Na terceira temporada Mas aí vai demorar um pouquinho Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Os links do Leco Estão na descrição Você pode acompanhar Você pode acompanhar Você pode acompanhar todo o trabalho dele Como eu falei Por favor Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E se você curtiu Dá um like Beleza Porque ajuda bastante O nosso trabalho E claro Se inscreve aqui no canal Porque como eu falei Os vídeos dessa semana Voltaram a sair No canal direto Beleza Muito obrigado E a gente se vê no próximo Valeu Fui